Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Poeta Terapia. Fica tranquilo que a sua meditação já vai começar. Antes, eu só tenho uma novidade para compartilhar com você. Agora os membros do nosso canal podem assistir às meditações sem anúncios e com mais conforto. Sendo um membro, com uma pequena contribuição por mês, você apoia o nosso trabalho, ajuda a manter esse canal que ampara tantas pessoas e ainda pode relaxar com a sua meditação sem ser interrompido por propagandas. Basta clicar no botão Seja Membro, abaixo desse vídeo, que eu te explico todos os detalhes e outros benefícios. Mas se você não pode ser um membro, não se preocupe, todos os conteúdos continuam disponíveis do mesmo jeito e você pode fortalecer o nosso trabalho, deixando seu like, deixando seu comentário e compartilhando com quem mais precisa. Dito isso, vamos começar? Dito isso, vamos começar. E abraçar uma existência plena de prosperidade, saúde, amor e felicidade, esse é o seu ponto de partida. Em apenas uma sessão, você começará a sentir o impacto transformador dessa reprogramação. Para uma maior eficácia, recomendo a utilização por sete dias consecutivos. Eu sou Lázaro Ramon, criador do Poeta Terapia e estarei ao seu lado nessa jornada. Agora respire fundo. Respire fundo. Agora respire fundo. Feche os olhos e relaxe o seu corpo a cada respiração. Cada vez que solta o ar, imagine que o seu corpo afunda ainda mais na superfície em que está. Que fica solto, mole e relaxado. Quando eu contar de um a três, permita-se abrir os olhos e focar em um ponto no teto. Um, dois, três, abro os olhos e feche os olhos e deixe o corpo ainda mais solto, mole e relaxado. Cada vez que você fecha os olhos, o seu relaxamento se aprofunda ainda mais. Um, dois, três, abre os olhos, foque no ponto. Três, dois, um, feche os olhos e vá ainda mais fundo, cada vez mais fundo. Um, dois, três, abre os olhos, três, dois, um, feche os olhos e dessa vez realmente se deixe ir. Deixe que o seu corpo fique solto, mole e relaxado. Enquanto eu conto agora de dez a um, apenas permita-se relaxar a cada número, até acessar um estado de relaxamento mais saudável e profundo. Dez, seu corpo relaxamento mais saudável e relaxamento mais saudável. Cada músculo da planta dos pés ao topo da cabeça vai se soltando suavemente. Nove, sinta-se ficando mais e mais tranquilo, sua respiração fluindo calma e serena. Oito, a medida que você desce mais fundo, seu coração se abre para novas possibilidades. Sua mente vai se aquietando. Qualquer tensão desaparece e você se sente mais leve. Seis, um profundo estado de paz, toma conta da sua consciência que começa a se expandir. Cinco, cada número te leva mais fundo, completando seu relaxamento. Quatro, você está entrando num lugar de calma absoluta, onde tudo está em harmonia. Três, sua mente se torna mais aberta, clara, espaçosa para acolher As verdades transformadoras que transmutam sua realidade. Dois, mais profundo, mais envolvido. Um, totalmente relaxado, sua mente e coração abertos, prontos para absorver Os decretos e as palavras que te guiam em sua jornada. Imagine seu corpo e sua mente como uma tela em branco, Onde você pode projetar as imagens que quiser, Ou escrever as palavras que quiser. Tudo que você projeta intencionalmente vai sendo absorvido por sua mente. Agora, a cada palavra minha, perceba as imagens e sensações Que as afirmações evocam em você. Encontre seu caminho para que se torne em uma realidade interna E também externa em sua vida. Eu permito que a paz flua em cada célula do meu corpo. Trazendo equilíbrio profundo A mente e ao meu coração Me conectando com uma leveza que sustenta minha alma Que se renove a minha energia E minha vontade de viver plenamente Eu sou um ser renascido com uma nova força Um novo vigor Uma nova coragem Uma nova confiança Eu sou independente E reconheço o meu papel no mundo Meu papel como protagonista na minha vida Eu desbloqueio meu verdadeiro potencial E tomo posse de todas as minhas conquistas Minha vida é um rio sereno Onde a calma, a leveza e a paz Podem fluir naturalmente E dissipar o peso Ou qualquer desequilíbrio Trazendo ânimo e alegria A cada novo dia Respire fundo Respire fundo Sinta e saiba que sua visão sobre a vida Agora se torna cada vez mais clara e límpida Que você está plenamente consciente das responsabilidades E está pronto para desbloquear Todas as suas habilidades e dons Alinhando-se com seu propósito de vida Avançando Com confiança E determinação Declare para si Eu escolho viver em harmonia Deixando para trás Qualquer sensação De desequilíbrio E me abro para a leveza Para a motivação Entusiasmo que me mantém Centrado e vivo Eu sou O momento presente Em cada respiração Encontro a calma E tudo o que necessito Para atravessar os desafios da vida Permitindo que o equilíbrio E o ânimo Floresçam em mim Eu sou Um ser Equilibrado E em paz E permito que a leveza E a calma Conduzam minhas ações Pensamentos Trazendo motivação E energia Para cada aspecto Da minha vida Eu sou Completamente Refeito Reconstituído Renasço Com uma nova percepção Reprogramado E conectado Com meu eu Mais lúcido E desperto Iluminado Pelo propósito Que guia A minha vida Eu abraço O poder Que há dentro De mim Sinto-me Livre E leve Eu me Perdoo E me Amo Eu caminho Com felicidade E confiança Rumo Ao meu destino Livre De todas As amarras Do passado Eu me Liberto Das correntes Do desequilíbrio Da procrastinação E abraço Um estado Que me impulsiona A viver Com mais ânimo Alegria E propósito Renovado Eu escolho Viver No lugar Onde a leveza E a paz São minhas Companheiras Onde a motivação Para viver Plenamente Se renova A cada instante Eu sou Uma alma Transcendida Renovada Renascida Pronta Para viver A cada dia Com a melhor Versão De mim Conquistando Com coragem E um coração Cheio De luz Eu sou O criador Do meu destino Um conquistador De todos Os objetivos Que estabeleço Vivo Com a versão Mais elevada De mim Com clareza Propósito E uma força Inabalável Para alcançar Meus sonhos Cada célula Do meu ser É renovada Trazendo clareza Saúde Fluidez Fluidez Disposição Desbloqueando As habilidades Latentes Me conectando Profundamente Com o maior Propósito Da minha existência Eu trilho O caminho Com a coragem E a confiança Com a consciência Transcendida Conectada ao meu eu Mais elevado Minha alma Desperta Para um novo nível De clareza E iluminação Eu tomo posse De meu destino Movendo-me Com força Convicção Em direção A cada nova etapa Da minha vida Eu renasço Com uma mente Lúcida Clara Pronta Para manifestar A vida De uma forma Livre Forte E confiante Eu me amo Eu sou o amor Eu sou a leveza De um espírito Livre Eu sou solto De todas As limitações Eu vivo Com a felicidade Profunda Eu sou Uma nova Confiança E coragem Eu domino A arte De ser Eu desbloqueio As habilidades Ocultas Os recursos Ocultos No meu interior Eu manifesto A vida De uma maneira Clara E poderosa Eu sou A personificação Do renascimento E da renovação Com minha mente Lúcida Minha visão Clara Mudando Meus caminhos Abrindo Meus caminhos Eu sou livre Eu sou a liberdade Eu sou o amor Eu sou o renascimento Eu sou o perdão Eu sou o acolhimento E a aceitação Eu sou a unificação De todas as partes Eu sou a consciência pura Na profusão universal Eu sou a chama da vida Em crescimento e expansão Eu sou abençoado Eu sou a própria luz Eu sou a própria luz Nesse momento Respire fundo Relaxe mais profundamente Permita-se relaxar E ir cada vez mais fundo Descansando 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 Eu permito que a paz flua em cada célula do meu corpo Trazendo o equilíbrio profundo A mente e ao meu coração Me conectando com uma leveza que sustenta minha alma Que se renove a minha energia E minha vontade de viver plenamente Eu sou o ser renascido Com uma nova força Um novo vigor Uma nova coragem Uma nova confiança Eu sou independente E reconheço o meu papel no mundo Meu papel como protagonista na minha vida Eu desbloqueio meu verdadeiro potencial E tomo posse de todas as minhas conquistas Minha vida é um rio sereno Onde a calma, a leveza e a paz Podem fluir naturalmente E dissipar o peso Ou qualquer desequilíbrio Trazendo ânimo e alegria A cada novo dia Respire fundo Sinta e saiba que sua visão sobre a vida Agora se torna cada vez mais clara e límpida Que você está plenamente consciente das responsabilidades E está pronto para desbloquear Todas as suas habilidades e dons Alinhando-se com seu propósito de vida Avançando com confiança e determinação Declare para si Eu escolho viver em harmonia Deixando para trás qualquer sensação De desequilíbrio E me abro para a leveza Para a motivação O entusiasmo que me mantém Centrado e vivo Eu sou o momento presente Em cada respiração Encontro a calma E tudo o que necessito Para atravessar os desafios da vida Permitindo que o equilíbrio e o ânimo Floresçam em mim Eu sou um ser Equilibrado e em paz E permito que a leveza e a calma Conduzam minhas ações Pensamentos Trazendo motivação Energia para cada aspecto da minha vida Eu sou completamente refeito Reconstituído Reconstituído Renasço Com uma nova percepção Reprogramado e conectado Com o meu eu mais lúcido e desperto Iluminado pelo propósito que guia a minha vida Eu abraço o poder Das correntes do desequilíbrio E abraço o estado que me impulsiona a viver Eu vou viver com mais ânimo Alegria E propósito renovado Eu escolho viver No lugar onde a leveza e a paz São minhas companheiras Onde a motivação para viver plenamente Se renova a cada instante Eu sou uma alma transcendida Renovada Renascida Pronta para viver a cada dia Com a melhor versão de mim Conquistando com coragem E um coração cheio de luz Eu sou o criador do meu destino Um conquistador De todos os objetivos que estabeleço Vivo com a versão mais elevada de mim Com clareza Propósito E uma força inabalável Para alcançar meus sonhos Cada célula do meu ser é renovada Trazendo clareza Saúde Fluidez Disposição Desbloqueando as habilidades latentes Me conectando profundamente Com o maior propósito da minha existência Eu trilho o caminho Com a coragem E a confiança Com a consciência transcendida Conectada ao meu eu mais elevado Minha alma desperta Para um novo nível de clareza e iluminação Eu tomo posse do meu destino Movendo-me com força Convicção Em direção a cada nova etapa da minha vida Eu renasço com uma mente lúcida Clara Pronta para manifestar a vida De uma forma livre De uma forma livre Forte E confiante Eu me amo Eu sou o amor Eu sou a leveza de um espírito livre Eu sou solto de todas as limitações Eu vivo com a felicidade profunda Eu sou uma nova confiança e coragem Eu domino a arte de ser Eu domino a arte de ser Eu desbloqueio As habilidades ocultas Os recursos ocultos no meu interior Eu manifesto a vida De uma maneira clara e poderosa Eu sou a personificação Do renascimento e da renovação Com minha mente lúcida Minha visão clara Mudando meus caminhos Abrindo meus caminhos Eu sou livre Eu sou a liberdade Eu sou o amor Eu sou o renascimento Eu sou o perdão Eu sou o acolhimento e a aceitação Eu sou a unificação De todas as partes Eu sou a consciência pura Na profusão universal Eu sou a chama da vida Em crescimento e expansão Eu sou abençoado Eu sou a própria luz Nesse momento Respire fundo Relaxe mais profundamente Permita-se relaxar E ir cada vez mais fundo Descansando 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 Eu permito que a paz flua Em cada célula do meu corpo Trazendo o equilíbrio profundo A mente e ao meu coração Me conectando Me conectando com uma leveza Que sustenta Minha alma Que se renove a minha energia E minha vontade De viver plenamente Eu sou independente Eu sou um ser renascido Com uma nova força Um novo vigor Uma nova coragem Uma nova confiança Eu sou independente E reconheço Meu papel no mundo Meu papel como protagonista Na minha vida Eu desbloqueio Eu desbloqueio meu verdadeiro potencial E tomo posse De todas as minhas conquistas Minha vida é um rio sereno Onde a calma A leveza e a paz Podem fluir naturalmente E dissipar o peso Ou qualquer desequilíbrio Trazendo ânimo E alegria A cada novo dia Respire fundo Sinta e saiba Que sua visão sobre a vida Agora se torna Cada vez mais clara E límpida Que você está Plenamente consciente Das responsabilidades E está pronto Para desbloquear Todas as suas habilidades E dons Alinhando-se Com seu propósito De vida Avançando Com confiança E determinação Declare para si Eu escolho Viver em harmonia Deixando para trás Qualquer sensação De desequilíbrio E me abro Para a leveza Para a motivação O entusiasmo Que me mantém Centrado E vivo Eu sou O momento presente Em cada respiração Encontro a calma E tudo E tudo o que necessito Para atravessar E energia Para cada aspecto Da minha vida Eu sou Completamente Refeito Reconstituído Renasso Com uma nova percepção Reprogramado E conectado Com meu eu Mais lúcido E desperto Iluminado Pelo propósito Que guia A minha vida Eu abraço O poder Que há dentro De mim Sinto-me Livre E leve Eu me Perdoo E me Amo Eu caminho Com felicidade E confiança Rumo Ao meu destino Livre De todas As amarras Do passado Eu me Liberto Das correntes Do desequilíbrio Da procrastinação E abraço Um estado Que me Impulsiona A viver Com mais Ânimo Alegria E propósito Renovado Eu escolho Viver No lugar Onde a leveza E a paz São minhas Companheiras Onde a motivação Para viver Plenamente Se renova A cada instante Eu sou Uma alma Transcendida Renovada Renascida Pronta Pronta Para viver A cada dia Com a melhor Versão De mim Conquistando Com coragem E um coração Cheio De luz Eu sou O criador Do meu destino Um conquistador De todos Os objetivos Que estabeleço Vivo Vivo Com a versão Mais elevada De mim Com clareza Propósito E uma força Inabalável Para alcançar Meus sonhos Cada célula Do meu ser É renovada Trazendo clareza Saúde Fluidez Disposição Desbloqueando As habilidades Latentes Me conectando Profundamente Com o maior Propósito Da minha Existência Eu trilho O caminho Com a coragem E a confiança Com a consciência Transcendida Conectada Ao meu eu Mais elevado Minha alma Desperta Para um novo Nível de clareza E iluminação Eu tomo Posse De meu destino Movendo-me Com força Convicção Em direção A cada nova Etapa Da minha vida Eu renasço Com uma mente Lúcida Clara Pronta Para manifestar A vida De uma forma Livre Forte E confiante Eu me amo Eu sou o amor Eu sou a leveza De um espírito Livre Eu sou solto De todas as limitações Eu vivo Com a felicidade Profunda Eu sou uma nova Confiança E coragem Eu domino A arte De ser Eu desbloqueio As habilidades Ocultas Os recursos Ocultos No meu interior Eu manifesto A vida De uma maneira Clara E poderosa Eu sou A personificação Do renascimento E da renovação Com minha mente Lúcida Minha visão Clara Mudando Meus caminhos Abrindo Meus caminhos Eu sou livre Eu sou a liberdade Eu sou o amor Eu sou o renascimento Eu sou o perdão Eu sou Eu sou o acolhimento E a aceitação Eu sou a unificação De todas as partes Eu sou a consciência pura Na profusão Na profusão universal Eu sou a chama da vida Em crescimento E expansão Eu sou abençoado Eu sou a própria luz Eu sou a própria luz Nesse momento Respire fundo Respire fundo Relaxe mais profundamente Permita-se relaxar Ir cada vez mais fundo Descansando 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 Eu permito que a paz flua em cada célula do meu corpo Trazendo o equilíbrio profundo A mente e ao meu coração Me conectando Me conectando com uma leveza que sustenta minha alma Que se renove a minha energia E minha vontade de viver plenamente Eu sou um ser renascido com uma nova força Um novo vigor Uma nova coragem Uma nova confiança Eu sou independente E reconheço o meu papel no mundo Meu papel como protagonista na minha vida Eu desbloqueio meu verdadeiro potencial E tomo posse de todas as minhas conquistas Minha vida é um rio sereno Onde a calma, a leveza e a paz Podem fluir naturalmente E dissipar o peso Ou qualquer desequilíbrio Trazendo ânimo e alegria A cada novo dia Respire fundo Sinta e saiba que sua visão sobre a vida Agora se torna cada vez mais clara e límpida Que você está plenamente consciente das responsabilidades Está pronto para desbloquear todas as suas habilidades e dons Alinhando-se com seu propósito de vida Avançando com confiança e determinação Declare para si Eu escolho viver em harmonia Deixando-se com confiança e desequilíbrio E me abro para a leveza E me abro para a leveza Para a motivação E me abro para a leveza e desequilíbrio E me abro para a leveza e desequilíbrio E o ânimo floresçam em mim Eu sou um ser equilibrado e em paz E me abro para a leveza e desequilíbrio E permito que a leveza e a calma Conduzam minhas ações Pensamentos Trazendo motivação E energia para cada aspecto da minha vida Eu sou completamente refeito Reconstituído Renasço Com uma nova percepção Reprogramado e conectado Com meu eu mais lúcido e desperto Iluminado pelo propósito que guia a minha vida Eu abraço o poder que há dentro de mim Sinto-me livre e leve Eu me perdoo e me amo Eu caminho com felicidade e confiança Rumo ao meu destino Livre de todas as amarras do passado Eu me liberto Das correntes do desequilíbrio Da procrastinação E abraço um estado Que me impulsiona a viver Com mais ânimo Alegria E propósito renovado Eu escolho viver No lugar onde a leveza e a paz São minhas companheiras Onde a motivação para viver plenamente Se renova a cada instante Eu sou Uma alma transcendida Renovada Renascida Pronta para viver a cada dia Com a melhor versão de mim Conquistando Com coragem E um coração cheio de luz Eu sou O criador do meu destino Um conquistador De todos os objetivos que estabeleço Vivo com a versão mais elevada de mim Com clareza Propósito E uma força inabalável Para alcançar meus sonhos Cada célula do meu ser é renovada Trazendo clareza Saúde Fluidez Disposição Desbloqueando as habilidades latentes Me conectando profundamente Com o maior propósito da minha existência Eu trilho o caminho Com a coragem E a confiança Com a consciência Transcendida Conectada ao meu eu mais elevado Minha alma Minha alma desperta Para um novo nível de clareza e iluminação Eu tomo posse do meu destino Movendo-me com força Convicção Em direção a cada nova etapa da minha vida Eu renasço Com uma mente lúcida Clara Pronta para manifestar a vida De uma forma livre Forte E confiante Eu me amo Eu sou o amor Eu sou a leveza De um espírito livre Eu sou solto De todas as limitações Eu vivo Com a felicidade profunda Eu sou Uma nova confiança E coragem Eu domino A arte de ser Eu desbloqueio As habilidades ocultas Os recursos Ocultos No meu interior Eu manifesto A vida De uma maneira Clara e poderosa Eu sou A personificação Do renascimento E da renovação Com minha mente Lúcida Minha visão Clara Mudando meus caminhos Abrindo meus caminhos Abrindo meus caminhos Eu sou o perdão Eu sou o perdão O acolhimento E a aceitação Eu sou a unificação De todas as partes Eu sou a consciência Eu sou a consciência Eu sou a consciência pura De todas as partes Eu sou a consciência pura 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 Descansando. Eu permito que a paz flua em cada célula do meu corpo. Trazendo equilíbrio profundo. A mente e ao meu coração. Me conectando com uma leveza que sustenta minha alma. Que se renove a minha energia e minha vontade de viver plenamente. Eu sou um ser renascido com uma nova força. Um novo vigor. Uma nova coragem. Uma nova confiança. Eu sou independente. E reconheço meu papel no mundo. Meu papel como protagonista na minha vida. Eu desbloqueio meu verdadeiro potencial. E tomo posse de todas as minhas conquistas. Minha vida é um rio sereno onde a calma, a leveza e a paz podem fluir naturalmente. E dissipar o peso ou qualquer desequilíbrio. Eu desbloqueio. Me ataque em cada um pouco mais. Eu desbloqueio oito. todas as suas habilidades e dons, alinhando-se com seu propósito de vida, avançando com confiança e determinação. Declare para si, eu escolho viver em harmonia, deixando para trás qualquer sensação de desequilíbrio e me abro para a leveza, para a motivação, entusiasmo que me mantém centrado e vivo. Eu sou o momento presente, em cada respiração encontro a calma e tudo o que necessito para atravessar os desafios da vida, permitindo que o equilíbrio e o ânimo floresçam em mim. Eu sou um ser equilibrado e em paz e permito que a leveza e a calma conduzam minhas ações, pensamentos, trazendo motivação e energia para cada aspecto da minha vida. Eu sou completamente refeito, reconstituído, renasço com uma nova percepção, reprogramado e conectado com o meu eu mais lúcido e desperto, e iluminado pelo propósito que guia a minha vida. Eu abraço o poder que há dentro de mim, sinto-me livre e leve, eu me perdoo e me amo, eu caminho com felicidade e confiança rumo ao meu destino, livre de todas as amarras do passado. Eu me liberto das correntes do desequilíbrio, da procrastinação e abraço um estado que me impulsiona a viver com mais ânimo, alegria e propósito renovado. Eu escolho viver no lugar onde a leveza e a paz são minhas companheiras, onde a motivação para viver plenamente se renova a cada instante. Eu sou uma alma transcendida, uma alma transcendida, renovada, renascida, pronta para viver a cada dia com a melhor versão de mim, conquistando com coragem e um coração cheio de luz. Eu sou o criador do meu destino, um conquistador de todos os objetivos que estabeleço, vivo com a versão mais elevada de mim, com clareza, propósito e uma força inabalável para alcançar meus sonhos. Cada célula do meu ser é renovada, trazendo clareza, saúde, fluidez, disposição, desbloqueando as habilidades latentes, me conectando profundamente com o maior propósito da minha existência. Eu trilho o caminho com a coragem e a confiança, com a consciência transcendida, conectada ao meu eu mais elevado. Minha alma desperta para um novo nível de clareza e iluminação, eu tomo posse do meu destino, movendo-me com força, convicção, em direção a cada nova etapa da minha vida. Eu renasço com uma mente lúcida, clara, pronta para manifestar a vida de uma forma livre, forte e confiante. eu me amo, eu sou o amor, eu sou a leveza de um espírito livre, eu sou solto de todas as limitações, eu vivo com a felicidade profunda, eu sou uma nova confiança e coragem, eu domino a arte de ser, eu desbloqueio as habilidades ocultas, os recursos ocultos no meu interior. Eu manifesto a vida de uma maneira clara e poderosa, eu sou a personificação do renascimento e da renovação, com minha mente lúcida, minha visão clara, mudando meus caminhos, abrindo meus caminhos. Eu sou livre, eu sou a liberdade, eu sou o amor, eu sou o renascimento, eu sou o perdão, eu sou o acolhimento e a aceitação, eu sou a unificação de todas as partes, eu sou a consciência pura na profusão universal, eu sou a chama da vida em crescimento e expansão, eu sou a abençoado, eu sou a própria luz, nesse momento. respire fundo, relaxe mais profundamente, permita-se relaxar e ir cada vez mais fundo, descansando, descansando, e ir cada vez mais fundo, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto